Gente, deu tudo certo Eu comprei um monte de presente pra um monte de gente Então eu vou mostrar pra vocês agora Aqui as aquisições, né Então fiquem de olho nos próximos stories O primeiro presente na verdade é pra minha família E pro lar das patroas Eu comprei no Pottery Barn Que é uma loja de decorações muito famosa E eu comprei esse enfeite aqui Pra nossa primeira árvore de Natal No lar das patroas É uma casinha que representa o lar das patroas E eu achei uma coisa muito fofa e simbólica Que a gente vai guardar pra sempre Todo Natal vai ter que usar E agora vamos para os finalmentes Eu comprei mais duas coisas Um presente eu já dei E eu esqueci de gravar pra vocês Mas eu tirei foto da sacola e depois eu coloco aqui E o outro é um presente pra mim Que eu também mereço, né Então eu fui nessa loja aqui chamada Triano Que é uma loja com várias outras lojas dentro Se é que isso faz sentido E eu comprei uma bolsa Vou mostrar pra vocês Eu comprei essa bolsa aqui da Moschino Porque eu precisava de uma bolsa dourada Eu amei o design Achei ela fofa Gostei da correntinha Ai, gostei da correntinha O que vocês acharam? Ai, minha câmera ficou fazendo isso Que saco! E aí O que é isso? Obrigado por assistir. I'm surrounded by your embrace Baby, I can feel your halo You're now my saving grace You're everything I need and more It's been night Whatever you need, I got sushi Galera, hoje é dia nacional dos Emirados Árabes Unidos Então hoje o país inteiro está celebrando os Emirados Árabes Unidos E a cidade inteira está decorada com bandeira Está todo mundo vestido com as roupas tradicionais E fica a coisa mais linda aqui Eu vou mostrar tudo nos stories para vocês E o Nayarit veio para um jantar muito chique E a gente vai assistir o show de fogos de artifício que vai ter também Gente, só uma curiosidade Está vendo aquele quarto ali no meio? É a maior suíte entre dois prédios do mundo Ou seja, mais um record para Dubai e Abu Dhabi Tudo é o maior do mundo aqui Day of the National! Free! Time to return! YIVK! löикose de sulla E short deажу Vamos a ser quando ambos ontem para o Pokémon Música Oh, oh! Oh my God! Dessert time! Best time ever! Dessert time ever! Cuties! They forgot about me! Hey Melanie, how do you call this? Crème brûlée! Crème brûlée, again! Was it good? Crème brûlée! Crème brûlée! Crème brûlée! Oh my god, okay. Ready? I'll never use it! Okay. Take a deep breath. You're very good. Exhale. Okay, hold. Okay. Oh my god! You're so good at it! Thank you. Oh! Alright, done! Done! Yeah! Alright guys! This is my favorite part! You ready? Jessie! F inteiro vlnétren her song! Christmas tree at the Christmas party... Ha! This is so hot, where you can see... enden! Obrigado.